Oi pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi de uma amiga minha dos Estados Unidos que é maluquinha e me mandou um monte de coisas. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, sabe? Que eu resolvi mostrar pra vocês cada coisinha que ela mandou pra mim, certo? Então, a primeira coisinha é esta sombra em creme da Revlon. Veio tudo nesta, veja a quantidade de coisas que ela mandou, tudo nessa sacolinha aqui. Ela trabalha no Walgreens, em Florida Keys e simplesmente achou de me mandar apenas, isso não é nem metade do que ela mandou, isso é só uma das sacolinhas que ela me mandou, porque na verdade eram duas, mas eu já usei algumas coisas, Então, eu só vou mostrar aquilo que eu não usei, tá? Então, essa sombrinha da Revlon, que é cremosa, Veio também este conjunto de Gillette Sensitive Skin Fixed Sensibles da Sheik. Essa Gillette, que na verdade são três, mas como eu já usei uma, então... Veio também este da Vaseline Total Mystery Clean Feeling Lotion para pele do corpo. Veio... Veio... Não só estes cílios postiços, mas vieram uns três, só que eu dei um para minha irmã e outro para minha filha, então só fiquei com esse. Veio essa... Da L'Oreal... Da L'Oreal... É... Eu acho que é... É... É uma base da L'Oreal, certo? Que... Veja como é interessante, ela vem com um bastãozinho, então você faz isso aqui, ó... E passa na pele... Muito legal, né? Ó... Como é? Como é? Tá vendo? Veio essa outra base da Revlon, que é DNA Advantage, é uma base para rosto... Ah... É uma base cremosa para o rosto... É uma base cremosa... Veio esse lápis, Grow Luscious, da Revlon também, que é um delineador, um Lash Liner... Delineador para os olhos... Delineador para os olhos... Vejam como é? Diferente, tá vendo? Ele é assim, é feito um lápis... Agora eu não sei se acabar, acabou ou se a gente pode fazer alguma coisa... Ainda não descobri... Temos... Temos... Esses... Lipsticks, né? Esses batonzinhos da Wet n Wild... Esse aqui... É laranja... 15... 158A... Carrot... Eu ainda... É um Balm... É... Mega Slicks... É um Balm... Eu ainda não abri... Tá novinho... Veio esse aqui também... Lacquer Balm... Esse eu já abri... Inclusive, já usei... Ele é um... Roxinho assim, bem legal... Veio esse... Shiny Kiss... Flavor Gloss, da Victoria's Secrets... Veio esse... Clean Glow, da Covergirl... Que é um blush... É um blush... Com três cores... Mais... Escura e mais claras... Veio esse... O Lip Balm... Também bem diferente... Que eu também ainda não abri... Veio este... Da Olay... Regenerist... É... Night Retrofacing Elixir... Que é pra colocar... A noite... No rosto... Certo... Pra que a pele... Fique bem... Regenerada... Veio esse... Outro... Lip Balm... Que é... Manteiga... É tipo manteiga de cacau... Da Blistex... Veio este... Lash Extender... Da Lycra... Da Rimmel... Aliás... Rimmel de Londres... Que é um... Que é um... Olha o que é... Uma máscara de cílios... Maravilhosa... Da Rimmel... Certo... Certo... Este... Outro... Da Wet n Wild... Wild... Wet n Wild... Wet n Wild... É um... É um... É um... É um gloss... A 305... Da Wet n Wild... 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 Muito bonita... Por sinal... Esta... Outra... Base... Da L'Oreal... True Mesh... Lumine... Lumine... True Mesh... Muito boa... Muito boa mesmo... Seis... Só... Só desse aqui... Outro... Da... Pair... Da Soft Lips... Também... E... Tudo dentro... Desta... Sacolinha... Que eu posso... Usar... Né... Para guardar... Minhas maquiagens... Minhas coisas... E até ir para a praia... Porque ela serve... Veio... Esse batom... Também... Que é... Não diz a marca aqui... Que eu já usei... Só tem a caixa... Na verdade... Bom gente... Eu espero que vocês tenham gostado... Do vídeo de hoje... Dos meus recebidinhos... Da minha amiguinha... Dos Estados Unidos... Da minha querida Miriam... Se você tiver... Um dia... Assistindo esse vídeo... Um beijo para você... Muito... Muito... Muito obrigada... Fiquei muito feliz com o que... Com as coisas que você me mandou... Estou muito feliz... E... Um beijo para você... Um feliz ano novo... E se vocês gostaram do vídeo... Gente... Ignorem o barulho... Que é... O pessoal está fazendo um serviço aqui... E aí... Fica essa barulhada toda... Mas... Vocês não levam em consideração... Tá? Se gostaram... Dê um like... Se inscrevam no meu canal... Tchau! 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 Tchau.